Tá aí, belo amor gigante aqui na Rádio Nova Metrô, 17 horas, 2 minutos, Sarará. Opa! Tudo certinho? Vambora, mais uma, né? Calorzinho hoje, hein? Tá quente pra caramba. Muito boa tarde a você, bom dia, boa noite, a hora que você vai assistir essa entrevista no YouTube. Obrigado pela companhia, legal que você está sempre com a gente. E eu já vou mostrar pra vocês quem tá com a gente aqui hoje. Alô, Vitor Lima, tudo certinho? Opa! Alô, Júnior Belo, alô, Sarará. Tamo junto. Realizada da Nova Metrô, galera de casa, muito boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso. Batendo esse papo, falando um pouquinho de música, falando um pouquinho de trabalho. Que maneiro, que maneiro. Eu conheci, ó, eu sempre gosto de abrir assim, como eu conheci o Vitor Lima? Conheci o Vitor Lima num show no Doce Paixão, na frente do MEC ali, qual o nome daquela quadra? Acadêmicos. Acadêmicos. Estava tendo um show ali num domingo. Samba do Esquenta. Samba do Esquenta. Foi o dia do Éder Miguel? Éder Miguel. Foi o dia do Éder Miguel, era dia ainda, né? Eu cheguei ali, era dia ainda. E tu tava cantando, foi ali que eu te conheci. Muito legal, tava tu, teu irmão, como sempre ali, fazendo aquela dupla. E foi ali que eu vi tu cantando também. E lembro até a música, tu viu, tem coisas que a gente não esquece. Sabe que música era? Era uma do Ferrugem, né? E saboado. E saboado. E saboado. Ah, tu tá ligado, né? Tu lembra do dia, né? Lembro, lembro. Foi nesse dia que eu te conheci, foi nesse dia que eu comecei a prestar atenção também. Depois de lá pra cá tem muita história, tem barzinho da Nova Metrô, tem louca sedução. Tem bastante coisa, graças a Deus. Mas a gente vai fazer essa linha do tempo logo, logo. Eu quero agradecer a você que tá chegando. Chegou, compartilha. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Raja ao Metrô, de segunda a sexta, a partir das 17 horas. Fazendo sempre uma entrevista aqui, né? Amanhã, Serginho Pissiani aqui com a gente, batendo um papo também. Mas eu quero agradecer a você que tá chegando. Chegou? Compartilha, eu vou compartilhar também. Eu tô compartilhando já. Você que tá no YouTube aí, assistindo a nossa entrevista gravada. Muito obrigado também a você que tá com a gente. Vitor, vamos lá, vamos dar início aí. Uma boa tarde pra ti. Obrigado por estar com a gente aí. Eu que agradeço o espaço, carinho, convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Legal, cara. Sempre legal demais. Vitor, vamos lá. Fala do início aí pra gente. Tu é de Viamão, tu é de Porto Alegre, que parte de Porto Alegre, que parte... Vamos lá. Eu sou de Alvorada. Minha nossa. Nasci de criado em Alvorada. Saí de Alvorada faz três anos. Nasci de criado lá. E, cara, comecei a gostar de música muito cedo. Moleque ainda, cinco, seis anos. O meu tio, ele coleciona CDs. Hoje não mais, né? Porque hoje é tudo digital. Mas ele colecionava. E eu lembro dos CDs. Todos os CDs que ele tinha. E ele saía pra trabalhar, eu entrava escondido e passava o dia ouvindo os CDs. Sim. Que era o... Era o... Do Exalta Samba, aquele do Olimpo. Minha nossa. 2002. Sim. Foi o primeiro que eu ouvi. O último do Krigor. O último do Krigor, exatamente. E aí vem a era DVD. Ele comprou o aparelho e comprou todos os... Saiu acho que em um ano, em um ano e meio, saiu todos, quase todos os artistas. DVDs, né? Aí tem o Do Jeito Moleque, o primeiro Do Jeito Moleque, o primeiro do Revelação, o primeiro do Rodriguinho. O Belo no estúdio, o Gustavo Lins no estúdio. O Belo... O Belo... Não, ele tinha o Ao Vivo. O Ao Vivo? É, o seu fã. Caraca. Ele tinha o Belo Ao Vivo, ele tinha o do Gustavo Lins. Então, eu ouvia todos esses CDs. Eu passava o dia ouvindo CD. Carnaval também. Desde moleque. Escudo Desde Moleque. Isso foi despertando, despertando, despertando. E era o meu hobby. Sempre que dava eu ia lá... Mas até o hobby de ouvir. Hobby de ouvir. E instrumental não ainda. Instrumental começou com nove anos. Foi mais ou menos uns dois anos depois. Que aí eu ganhei um cavaquinho com nove anos, do meu outro tio. Ganhei e eu passava o dia inteiro na frente da TV, vendo os DVDs e tocando, cara. E eu sou autodidata. Com nove anos? Com nove anos. Isso, hein? Aprendi sozinho. Aprendi sozinho e fui indo, fui indo, fui indo. Como assim aprender sozinho? Vendo os vídeos? Vendo os vídeos, cara. Vendo os DVDs. Caraca, Vitor. Vendo os DVDs. Os DVDs. Que maneiro, meu. Aprendi a tocar aí. E com o tempo fui aperfeiçoando. Aí tu já tá com dez anos. Aí já tô com dez, onze. E aí vem a... Aquela fase que quase todo pagodeiro tem, que é o grupo de escola, né? Aí eu tinha um grupo de escola com meus amigos de infância. E a gente tocava. Eu tocava repique de mão, cara. Que loucura. Caraca. E aí um dia o cara do cavaquinho não pôde ir e tal. E eu falei, não, eu toco cavaquinho. Os caras, não, como assim? Tipo, eu tinha onze, doze anos. E ali comecei. Eles, não, então tu vai ficar de cavaquinho, cara. E fui, fui estudando, 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 estudando o YouTube o dia inteiro também, ver os caras tocar e... Foi indo, cara. Despertando, evoluindo, sempre buscando, porque tinha tempo. E era o dia inteiro em cima do cavaquinho, 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 cavaquinho. Nessa época tava o pagode gaúcho numa crescente. Tava numa crescente. Tava com o pagode da banca, tava o zoeira também fazendo aqueles do chalazzo. Novo estima. Novo estima. Isso eu tô falando de dois mil e dez, onze. Ah, tu já tá lá em onde? É. Entendi. Quando eu comecei a... É, dois mil e nove, dez. Quando eu comecei a tocar mesmo e eu botei na minha cabeça que era isso que eu queria pra mim e é mais ou menos isso. Dois mil e nove, dez, quando eu tinha ali uns do onze, doze anos. E aí vem aqueles DVDs do Exalta também. Muito bom. Todos, tem todos até hoje. Vida Magia. Exatamente. E aí vem o grupo de escola, a gente tocava. Festival de escola e Alvorada e região ali a gente tocava em tudo que era aniversário, aniversário, aniversário. E a gente ficou tocando junto um bom tempo, cara. Eu fiquei com eles até os meus quinze, dezesseis anos. E o Yuri já tava comigo também. Yuri é teu irmão. Yuri é meu irmão. Yuri Lima, quem não conhece. A gente já tava tocando junto já na rua, eu com quatorze, quinze, ele com doze, onze, doze. A gente já tava tocando. Dali, cara, eu fui pro Pagode da Cerveja. Ah, então peraí. Então a gente já tá entrando aí no primeiro grupo. A gente tá no primeiro grupo. Pagode da Cerveja. Tá aí, deixa eu... Desculpa. Eu pulei um. Meu primeiro grupo foi o da escola, mas nós não tocavamos em Casa Noturna porque nós éramos muito novos. Sim, sim. Nós tocamos em uma Casa Noturna que foi o Corde. Caraca, chegou aí no Corde, então nem eu fui no Corde e o Vitor Lima foi. Foi meu primeiro palco, foi o Corde. Depois eu toquei no Sincera Pegada, que é de Alvorada também. Opa! Sincera Pegada. Sincera Pegada. Foi meu primeiro cachê. Foi? Vinte reais. Qual é o nome lá do cabeludo lá que era o dono do grupo? O... Ixi... Abraço pra rapaziada Sincera Pegada. O... O cantor? O Evander também cantou. O Evander também cantou. O Evander, ele ia junto nessa época. Eu tô falando de 2011, tá? Eu tocava Cavaquinho e o Evander, ele é primo da saxofonista do grupo, a Leandra. E ele ia junto, cara. Ele ia só pra ver e aí todo mundo comentava que... Ah, eu fiquei sabendo dessa história. Pô, esse moleque canta, esse moleque canta e do nada o cantor saiu, que era o Lipe. Mandar um beijo pra ele. Lipe. Lipe. Saiu e veio o Evander. Tipo, um furacão, assim, um fenômeno. E aí toquei no Sincera Pegada. Do Sincera Pegada eu voltei pro meu grupo de escola. A galera lá de Alvorada. E de lá eu fui pro Pagode da Cerveja. Então tá aí. Pra quem não sabe, a gente tá falando do Evander. O Evander é o Nil, que agora trocou o nome dele, né? É o Nil. Exatamente. Tá pra voltar pro Pagode, fiquei sabendo aí. É? É. O Pagode agradece. O Pagode agradece. Que talento, cara. Alô, Nil. Cantamos junto. Alô, Evander. Gosto muito dessa voz. Muito mesmo. 17 horas, 10 minutos. Abraço aí pro Luciano Ferreira. Tá falando que é fã aqui. Alô, Luciano Ferreira. É. Fã desse cara. Nego Lu. Que legal. Tá 40. Cris Ribeiro, tá aí. Aí, chega. Abraço pra rapaziada aí. Que legal. O Wagner Souza também tá aí. Tá na área. Mandando abraço aí pra esse menino. Pica. Tamo junto, Wagner. Ele toca cavaco também. Igor também. Eu vejo os vídeos dele. Não é? Claro, pô. Igor também tá na área aí. Bota cada samba lindo lá no Facebook. Ele tem um lado B na cabeça também, né? Uhum. Abraço aí pro nosso amigo, o Wagner. Deixa eu compartilhar aqui a live. Não compartilhei ainda. aqui, boa tarde, compartilhando. E vou compartilhar aqui na página parceira da Rádio Nao Metrô, que é a página Pagodiando, que tem mais de 2 milhões de seguidores. Vitor Lima, com 2M, aqui na Rádio Nao Metrô. Tiago Batero também tá aí, hein? Ô, Tiago. Alô, Tiago. Tiago é o polêmico? Tiago tá com a gente lá. Tiago tá contigo? Tá comigo. Ô, Tiago. Ô, Tiago. Tiago é o nosso parceiro. O Tiago não tem papas na língua. Ele é... Ele fala. Ele fala. Gosto muito desse cantor, Mari Lima. Tá aí com a gente. Mari Lima, um beijo. Não é parente? Cantora, não. Cantora, canta muito. Back vocal do Júnior. Ah, sei quem é. Júnior Paixão. É, sei quem é. Canta muito. Parabéns. Deixa eu ver o nome dela. Mari? Mari, tu canta demais, hein, Mari. Vi teu show lá na Band House. Canta muito. Tira muita onda. Alô, Júnior Simpatia. É. Alô, Simpa. Ô, Júnior Anny. Júnior Anny também. Meu primo. É? É. Pai do Ocean? Aham. Meu primo. Amo demais os caras. O Júnior Anny tá aí com a gente também. Monstro esse, hein? É show. Leonardo Moraes também tá na área. Boa tarde a todos. Obrigado aí. Compartilhe, hein? Alô, Leonardo. Que maneiro. Ô, Vitor, posso te pedir uma dessa época aí? Claro. Tu tá com violão aí? Uma dessa época aí dos 2010, Ilha da Magia. O que mais que tava rodando em 2010? Ixi, Pichote. Tava rodando bastante coisa. Pichote. É, cara, deixa eu lembrar aqui. Pega uma aí. Uma coisa que a gente tocava. Contigo. Uma que tu gosta. A primeira música que eu toquei no Cavaquinho foi essa aqui, ó. E foi bem nessa época. É por isso que ela me marca, porque foi a primeira. Que era... Tive razão Caraca Posso falar Não foi legal Não pegou bem Que vontade de chorar Dói Sem pensar Que ela não vem Só dói Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar O clima é de partida Vou na certeza da vida De bombeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Demorou Vai ser melhor Tá aí Primeira música que eu toquei no Cavaquinho foi isso aí Caramba Tá aí Vitor Lima já iniciando aí com música aqui na Rádio Nova Metrô Eu lembro de uma gravação do Zoeira tocando essa música É? Muito legal Acho que era do Chalaça Caraca Sempre foi aquele de Mesmo saindo de Bom, a gente tá falando de Alvorada, cara Tem muitos grupos em Alvorada Mas tu era aquele de meter ele Pegar o ônibus e vir assistir os shows aqui? Não Não? Era caseiro que nem eu então? Era caseiro porque eu era muito novo, né? Entendi E aí a minha mãe meio que não deixava eu sair sozinho, assim Só com os meninos que eles eram mais velhos Eles tinham Eu tinha 13, 14 Eles tinham 3, 4 anos a mais Então eu saía só com eles E... Você é mais velho que o Yuri ou o Yuri é mais velho? Sou mais velho que o Yuri Sou 3 anos mais velho que ele Então eu saía pra tocar com eles, assim Aniversário E tudo perto de casa Sim Quando eu comecei a sair mesmo Pra tocar aqui Em Porto Alegre Foi Com o Ceará Pregada E depois com O Pagode da Cerveja O Pagode da Cerveja Então vamos lá Eu tenho um amigo, o Eider Que mora na minha rua lá O Eider Alô, Eider Meu amigo de infância Ele falava pra mim Eu nem tinha a rádio ainda Nem existia a rádio Era aquele que botava mochilinho No notebook E ia gravar os grupos em Porto Alegre E ele falou pra mim Ô, Júnior Eu baixei o mic do Sarará Sabe por quê? Porque ele tava cantando mais alto que tu Esse Sarará é um danado Aí, gente Daí o Eider Ele falava Pô, Júnior Tem um grupo aqui Que trabalha comigo Ele trabalhava na Defesoria Ali na 7 de Setembro O Siqueira Campos E aí tinha um cara Do Pagode da Cerveja Ele Pô, me manda aí o trabalho Ali eu conheci o Pagode da Cerveja Tô te falando em 2013, eu acho O ano que eu entrei É 2013 2013 Pagode da Cerveja E o Júnior era o vocalista Eu quero que tu conte Ou não era? Não, não era mais Fala um pouco do Pagode da Cerveja Como é que foi Isso aninho do tempo Cara, eu conheci O Pagode da Cerveja Nos pagodes que eu ia Com a minha mãe Porque ela me levava Ela gostava de sair E eu ia com ela E ela sabia também Então ela pensava Tá, beleza Eu vou E te levo E eu ia ver eles tocar Cara, era um negócio Era um som surreal Era no General Ali no centro, não? É, era no General No General Pub, né? Isso Isso, ali embaixo Depois muito eu toquei ali Que maneiro No General Mas tinha o Pagode deles Estouradaço em Alvorada Que era o Caibaté Todo domingo Entendi E cara, era uma banda Era um som que tu Ficava viajando assim Era o Júnior O Jonas Que toca surdo Que era do Pata de Urso Era da banda também Caraca, não sabia Cara, uma galera Eu me lembro que tinha duas músicas Na época Tinha duas músicas Tinha duas músicas Que ficavam divulgando Uma acho que tá na voz do Júnior Não? As duas estão As duas estão As duas estão Maneiro E eu conheci o grupo aí Em 2010, 11 Quando eu ia só pra assistir Em 2013 eu entrei E o Júnior já não tava mais O Júnior tava Eu não lembro se tava No Alto Samba? Não Não, cara Eu acho que o Júnior tava no Pagode A Ah, não sabia que ele tinha feito parte Do Pagode A Fez parte Pagode A Ou Alto Samba É, um dos dois Um dos dois Aí eu entrei em 2013 ali Já com uma nova geração Tinha Dois Dos antigos, né Dos fundadores E E uma galera nova Era eu O Lipe Pata de Urso Caraca O Lipe Lipe tá mais Eu e o Lipe O Demetrio Zavila Que toca a percussão Que hoje toca com o Beto lá Lá na galeria No partido de primeira Era uma galera nova, assim Tudo gurizada E a gente metia Som, cara Era muito som Muito som Muito som A gente tocava no Lá no General Toda semana E no Pagode do Tijolinho também Que tinha ali Perto da Sertório Ô, Tijolinho Do Jefferson Eu me lembro desse Pagode do Tijolinho Nasce do Brasil, né Nós tocavamos ali Caraca, velho Nós tocavamos ali O Pagode da Cerveja Musicalmente falando Que loucura que é É Saia gente Entrava gente Mas a Qualidade ficava mesmo A essência não perdia A identidade era a mesma Mantia sempre Mas deixa eu te fazer uma pergunta Nessa época Tu já cantava? Tava me descobrindo como cantor Tu só tocava, então Mas eu tinha uma voz Muito chata de ouvir, cara É E aí eles não deixavam eu cantar As vezes Não gostava da tua voz? Não Eles não Não, calma aí Espera um pouco Então eu só tocava Aí dali, cara Saí do Pagode da Cerveja 2000 e Finalzinho de 2013 Com Dezesse Acho que dezessete Dezessete anos Dezessete anos Saí E fiquei tocando Lá em Viamão um tempo Com uma galera de lá Uns amigos meus de lá Uns dois, três meses E cara Dezembro Eu sou muito bom de data Eu vou te dar todas as datas Porque eu lembro de todas Dezembro de 2013 O Júnior me ligou O Paixão Ele Cara Vai ter um grupo aí Que vai entrar em Em contato contigo Só que eu conhecia Quase dez anos Mais velho que eu Mas a gente sempre Teve junto Então ele Me conhece desde De moleque E ele me empurra Desde moleque Sim Ele Cara Vai ter um grupo Que vai te ligar Da Zona Norte Que eu sei que tu gosta E tal Eu beleza E aí quem me ligou Foi o João Do Doce Paixão João Gustavo Alô João Parceiro João me ligou E cara Nosso cantor saiu E tal Que era o Maurício Voltou agora né E A gente tá atrás De um De um cantor Que não esteja tocando Que não seja conhecido Algo novo E aí Topa Falei Porra Bora Caramba Aí entrei no Doce Paixão Ali que eu comecei E a desenvolver O lance de cantar Então quando eu te conheci Praticamente foi na Porque tu tava no Doce Paixão Foi Exatamente Eles me empurraram assim Eles não cara Bota a tua Bota a tua essência aí Eles me deixaram Muito à vontade Tu chegou a fazer Boteco da cidade na época Fiz um boteco Com o Doce Paixão Com o Doce Paixão Fiz um com Fiz um com o pagode da cerveja E fiz um com o Doce Paixão Ó Pagode da cerveja também Fiz também Mas aí No Doce Paixão Já cantando Já cantando Se eu procurar Acha será? Acha Mas tá horrível É Eu acho que eu tenho Acha Eu mostrei pra ele Esses dias Tá no Youtube Tá no Youtube No meu canal Tá no teu canal Ó Tá aí Posso te pedir mais uma aí? Claro Dessa época aí Pra gente acompanhar Além do tempo Dessa época Não tem como fazer Outra a não ser do Doce Bora lá Bora de som Eita Doce tinha duas Tinha um EP na verdade Tinha um EP Tinha um EP na verdade Bora lá Doce Paixão Alô Doce Paixão Dói Dói Saber que encontrou Na vida um novo amor Um novo amor E se esqueceu de mim É E tudo o que rolou E tudo o que rolou Você já apagou Já apagou Da vida é mesmo assim É ganhar Às vezes perder Ou me conformar Tentar te esquecer Sorrir e chorar Amar e sofrer São coisas do amor Brigar e voltar Meu bem Eu tô sofrendo sem você Aqui Eu não consigo entender Por quê? Não larga dele Vem ficar comigo Amor Esqueça tudo o que passou E vem Pro nosso ninho de amor Que tem Prazer a noite inteira A noite inteira Meu bem Doce Paixão Tá aí Vamos bater palmas aqui Essa é demais Pô tinha seis Pra te puxar Tu puxou logo Que eu curto muito Eu sou louco Pra essa música também É Amar e sofrer O nome dessa Amar e sofrer Ô Júnior Isso aqui tá aqui O Filé Tá aqui Alô Filé Pata de Urso aí com a gente E Alexandre Gaúcho Alô Vitor Góes Tá aí também com a gente Vitor Góes Todo mundo Onde é que anda o Vitor Góes? Vitor Góes Ele tá Tá na Suíça Tá na Ucrânia Ele tá aqui Ele tá trabalhando em off Eu sei que ele tá pronto Alô Vitor Góes Alô Vitor Góes Ex Conexo Aí com a gente Tamo junto Bah fera esse som Não conhecia Rafael Doce Paixão Gustavo Partideiro Tá aí também Qual o nome do vocalista Doce Paixão? O Bruninho Tem o Bruninho e o Maurício Que ele estava com os Mantleis agora Voltaram com o Doce Paixão Voltou o Doce Paixão A primeira formação Tá aí Ô Vitor aqui ó Rodrigo Feitas Me lembro como se fosse hoje O pagode da cerveja Na General Claro É Caveirinha Alô Caveirinha Tá na área Rodrigo tamo junto irmão Que legal Forte abraço aí meu irmão Mais que merecido esse sucesso João Gustavo tá aí ó Aí o João Gustavo Contaram uma curiosidade O João é o do Doce? Do Doce Alô João Trocou a foto aqui Alô João Tamo junto João que frequentava o PGU Se eu não tô enganado Abraço pro João Era ele né Que representava o grupo Eu e ele Tu ia também? Nós íamos Na 910 lá? Isso Puxa velho Não lembro Eu lembro dele na verdade Nós íamos É Tem uma gravação eu acho Eu tenho Eu tenho as duas As duas festas tá gravada Que legal Tu cantou lá também? Cantei lá também Então eu tenho essa gravação Me lembro como se fosse hoje O pagode da cerveja Tá esse aqui o Sarará já leu Tem aí o Jarbas Tá curtindo a gente Gustavo Partideiro Alô Gustavo Tamo junto Gustavo Vamos dar um abraço Um abraço pro Benhur Félix Também tá com a gente É Tá pelo Tá pelo Facebook emprestado Que ele não tem a conta Mas tá assistindo aqui Alex Rocha Também tá com a gente aí Saudade desse cara Abraço aí Fera Alex Rocha Acho que é cantor Grande cantor Alex Rocha Tamo junto irmão Saudade viu Parceiro aí Também tá com a gente Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Doce Paixão Tu entrou Ficou quanto tempo lá? Ficou um ano Ficou um ano Doce Paixão Um ano E aí Estão entrando Praticamente 2015 Então Finalzinho de 2014 Saí E aí O que que aconteceu? O grupo Tava meio parado Tava tocando Alguns programas internos Tu seguiu o solo Ou tu foi pro Eu fui tocar com o Junior Ah Do Nosso Amor Também Já tava surgindo ali Foi antes do Nosso Amor Também Foi no No pontapé inicial dele mesmo Antes das músicas Antes de tudo Eu lembro que rolava muita festa Tinha Gato Félix Acho que todo dia Tinha Gato Félix Exatamente Tinha aqueles eventos Ali pra aqueles lados Foi Cara Tipo assim Eu brinco com o Junior Que ele me colocou No Doce Paixão E me tirou Que ele me ligou Na verdade Tinha o Doce Paixão Que eles queriam continuar Mas não eram todos Que queriam continuar Então por isso Que tava assim Passe O Junior queria Que eu fosse pra banda dele E que eu fosse Diretor musical E tinha o O grupo do Do Góis O Conexo O Conexo Que ele tinha A recém montada banda Era eu O Evander O Góis E o Leozinho Barros Que hoje tá no Tá no Louca No Louca Isso E aí eu não fui no ensaio O Góis me tirou Aí eu fiquei entre o Doce e o Junior O Doce como Tava com alguns Problemas Bora Bora pro Junior Algumas pessoas até questionaram Porque eu era cantor do Doce Tipo Tu vai sair daqui Que tu é cantor Mas tu vai pra um trabalho Que tu não vai ser Eu falei Cara O importante é a música Isso Entendeu E eu fui 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 pro Junior Fiquei 3 anos lá Então tu pegou toda a época ali Do Dona Viu Tudo Toda a carreira dele Peguei Aquela turnê Que teu Aquele movimento Tudo Tudo Legal Cara Tudo Peguei tudo A gente tocava A gente começou a tocar No Kiosque Brasil Na Cis Brasil lá E era samba de roda Sem repertório Era eu O Juba Filé O Velhinho de Pandeira O Yuri Era um time bem legal Depois que a gente foi montar o show Botar batera Eu peguei todo esse processo Todos os processos com ele Enquanto a gente não entrevista O teu irmão Foi tu que levou ele pra noite? Sim e não Porque eu me lembro que Acho que a gente fez uma live Com o Barzinho E eu me lembro que foram vocês dois Eu não sei se era com o Junior Ou era com o Pira Eu acho que ele trabalhou com o Pira Sim ele ficou uns anos no Pira Mas foi tu que levou ele então pra Cara eu nunca incentivei Por incrível que pareça Eu sou mais velho que ele Sou três anos mais velho Mas tipo quando eu tava começando a tocar ali Na noite com 12, 13 Em grupo de escola Ele ia no ensaio pra assistir Nada mais Ele ia no ensaio assistir Voltava pra casa Tudo certo E eu nunca percebi que ele Ele já gostava Mas Eu não sabia que ele Ele também Queria viver disso Entendi E aí cara Eu nunca me esqueço Até hoje um dia Que a gente tinha um festival na escola E eu tava com um cavaquinho E um banjo na minha casa E eu tava tirando as músicas ali Passando o repertório E aí ele pegou o banjo Do nada Começou a tocar do meu lado Até me arrepio de falar E dali em diante A gente nunca mais parou Sempre junto Sempre junto A gente trabalhou no Júnior Um bom tempo junto Aí ele saiu do Júnior Foi pro Pira Mas em outros trabalhos A gente trabalhou muito tempo junto Isso a gente acompanhou ali Até botar a câmera na gente aqui A gente acompanhou muito No barzinho da Nova Metrô Que toda terça tinha entrevista A gente vinha rodar muitos grupos O programa era às oito horas da noite E às vezes o pessoal saia do trampo E dava uma correria e tal Então por isso que às vezes Eu não sei essa linha do tempo Dos músicos Porque às vezes O pandeiro não ia conseguir chegar Entende? Rolou muito isso em 2017 A gente tá falando de 2017 O boteco tinha todos os barzinhos Que rolavam ali É só um parênteses Esse período que eu fui pro Júnior Até eu entrar na capa do Louca Que é um período de cinco anos Eu passei por muitos outros grupos E trabalhos tipo paralelos Como músico Como músico Sim Como músico e como cantor também Eu tocava fixo com o Júnior Mas eu fazia free Pra muitas outras bandas Tipo quando dava pra tocar Com as outras eu ia O Vinícius Ele era produtor De umas duas bandas E era eu e o Yuri Os músicos dele Fashion Week Uma galera A gente tocou com uma galera Junto Com os nacionais também Eles vinham pra cá E quem tem que fazer É os irmãos Essa é a pergunta que eu ia te fazer Aí como músico As realizações O que te chamou a atenção Shows importantes Que tu abriu Que tu Caralho Eu tô no lado do cara Que eu gosto Qual foi assim O primeiro que te marcou O primeiro que me marcou Cara Um dos primeiros Foi Ferrugem Ferrugem Começou a estourar aqui Aonde? Ah cara Eu vi o primeiro show Do Ferrugem aqui Lá na Baltazar Antiga casa de pagode Onde era o Marino Eu vi o primeiro show dele aqui Na época com a esposa Ou já com a banda e com o Lincoln? Não, com a esposa Com a esposa Com a esposa E depois eu vi quase todos os shows dele E... E acompanhei também Esse processo Essa evolução E abri muito show dele Abri show do Marquinhos e Sensação Que eu sou muito fã Abri show do Éder Que eu sou muito fã Eita Acompanhei muita gente Maneira também Legal Acompanhei Pô O Tchê quando vinha pra cá Cara Ele tinha o contato do Junior Eles eram muito São muito Muito próximos Ele descia pra cá Já botava o pé aqui Já ligava pro Junior E ele Aí filho Tem show hoje? Não, não tem Então liga pros dois irmãos lá Que eu preciso deles Era assim cara Caramba Era muito legal Que legal Que história hein Era muito legal Que bacana hein Que maneiro Muito legal É então tu acompanhou O surgimento aí Coisa que eu não Acompanhei do Ferrugem Acompanhei de áudio Acompanhei E tu começou cedão hein Comecei cedo Sincera pegada Um músico daqui Um músico dali E eu sempre era o cavaco E o cantor Caraca Então tropa Peguei o começo Ternuras Peguei o começo É Rodou muito É muito legal cara E hoje viver todo mundo bem É melhor ainda Aliás Chu Ternuras aqui Terça-feira viu gente Chu do Ternuras Vai tá aqui com a gente Batendo papo A gente vai fazer uma super entrevista Com o Chu Grande Sérgio Que era do Sem Limites E aí Victor Conhece esse cara aqui Maurício Seu Viva Claro Seu Viva Tá na área Alô Maurício Que é isso Tá na área papito Tá aí Alô me lembro Diz o Ocean aqui ó É Se lembra Era ali na Rota do Papa Tinha Isso Tinha a Rota do Papa Tinha também Na Redenção também Na Redenção teve um grandão também No Imperadores Quando começou ali Também Eu peguei todo Todos esses processos Eu peguei Tá aí cara Que legal Sou fã demais Diz aqui A Mariana Vassarará É verdade Minha senhora É Mude um beijo Minha senhora Tá aí ó Mariana Vassar está na live Sou fã demais Diz ela aqui O Bernardo Está aí Ferreira Lucas Bazan Está com a gente Alô Bazan Filé chato Chato pra caramba É Tem aqui ó O Filé descrevante Pra noite Tá aqui ó Wagner Souza Cara 25 minutos de live Parabéns Como é bom Quando um entrevistado Tem postura boa Dicção Simpática Pé firme Humildade Simplicidade Parabéns De Doutor Lima Tamo junto Wagner, tá aí Tá aí com a gente O Bernardo tá com a gente também O Bernardo Ferreira também é da família Que legal Obrigado a todos O Oxa mandou uma aí pra ti Não entendi o que ele mandou Escolado, claro, escolado Foi o começo do Ternuras Onde começou tudo Aqui pertinho Do Palácio da Polícia Ali foi onde começou tudo O maior público que eu peguei foi ali A gente até brinca, eu e o Oxa Aonde ali? Entre João Pessoa e Santana Entre João Pessoa e Santana Isso Mas isso aí já é bem antes do Ternuras O início do Ternuras O início do início Ele me botava pra tocar 3 horas da tarde Pra parar meia noite Nossa Senhora Mas cara, foi um baita momento Um baita aprendizado também Porque a gente começou tudo junto A gente começou tudo junto E hoje todo mundo crescendo junto E isso não tem preço Vitor, posso te pedir mais uma aí? Claro Contigo Tu que decide aí Tu que sabe Tu que manda Vamos fazer o seguinte então A galera que tiver aí Que quiser pedir música Ou que lembre de alguma música Comigo cantando Pode pedir Época do Ternuras Época do Júnior Época do Louca Mas essa época do Júnior aí Cara Eu transitei por tudo Além do Júnior Eu transitei no começo Das produtoras E aí foi aquela febre de roda de samba A seleção disso A seleção daquilo Transitei também A seleção do samba Hoje lá da Tuca Que é só grupo seleção Também peguei o início do início Quando ainda não era na cervejaria Passei por tudo isso Acredito que até hoje Eu não conheço a Tuca Tu conhece também? Não conheço Doideira Nunca fui, cara Eu amo aquele lugar É? Mas de uma vez Acabou não saindo Acabou não saindo É verdade Voltou com força total agora Tinha Amor dos Anjos Amor dos Anjos Bora Bora? Eita Amor dos Anjos Vitor Lima na Nova Metrô Bora lá Essa cara eu vi Essa toca aqui, né? Toca aqui Pedindo bis Nosso amor Não dá pé Pra qualquer Desentendimento Desentendimento Vai além Desse mal Anos luz Gira o mundo adentro Mesmo em dias ruins Quando tudo vai mal Sem querer encontrar o culpado Nossa paixão supera E as brigas Deixamos de lado Parece que não vai ter fim É pressa, amor e devoção O jeito de me seduzir Me rendo em suas mãos Eu nunca imaginei amar assim Que bom é ter você perto de mim A gente se completa tanto Não canso de dizer te amo Se demorou pra gente se encontrar Papai do céu Queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como a mão Dos anjos Dos anjos Nosso amor Tá aí Vamos bater palmas aqui Obrigado Adoro essa música Ô Vitor Eu quero já pedir pra te ficar com o violão aí Porque tem uma sacanagem aqui E eu vou perguntar Eu vou perguntar dessa sacanagem aqui Vai Bota sacanagem nisso Filé Tá pedindo aí Sem compromisso Aquela que tu não sabe Ele sabe que sem compromisso Se eu deixar Eu canto Seria todo pra ele É por isso que ele tá falando Ah então é pegadinha É pegadinha Bora lá Bora lá Bora lá Alô filé Vou fazer uma Tem mais pedido aqui também Tem bastante Que legal cara Do Ocean Ó o Ocean Fotos antigas Lá que lançou Fotos antigas A gente fazia lá Bora Vou fazer duas então Bora lá Vou fazer um sem compromisso Pro filé Vou fazer fotos antigas Pro hoje Sempre que olho pra você Tudo em mim Vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morreria E morrer de amor 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 O Ocean Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Trancada em casa Esqueci Assim que você se acalmar Muito tempo É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Onde a gente vai se encontrar Tá aí É Balacubaco Que isso, hein? Às vezes eu tenho isso Se eu cantar uma música Depois de muito tempo sem cantar Dá branco Acontece Balacubaco na época do Branco Do Braga Do Braga Do Braga Tá aí Grande Braga Abraço pro Braga Abraço pro Braga Baita DVD aquele dele Muito bom, né? Muito bom DVD da chuva, né? Da chuva Que legal Estamos aqui com o Vitor Lima Quero agradecer o Vini Agradecer a produtora também Logo a gente vai chegar ali Já estamos chegando Nessa linha do tempo aí Até a próxima pergunta Que eu vou fazer Mas quero agradecer A você que tá compartilhando Você que tá sempre com a gente Renata Santos Aliás, já podemos falar aqui, né? Já saiu pra rua Segunda-feira Às 14 horas Estreia da Juvieira Na nova Juvieira Nova comunicadora Aqui da Rádio Metrô Fazendo às tardes O primeiro Hala Metrô, né? Até às 17 Às 17 Segunda edição Entra a gente aí Aliás, próximas entrevistas Próximas entrevistas amanhã Sergino Piziani Terça-feira Chudo Ternuras Quarta-feira Tem entrevista com Dado Silva do Sambatê Aula também Quinta-feira Pagode A Sexta-feira Nego da Moé E Todas essas Às 17 horas E sábado Miltinho Henrique Vem aí Vê o Miltinho Pô, vou vir Vou vir É sábado agora? Sábado Não, outro sábado Vou vir certo Às 17 horas Dia 13 aí Miltinho aqui com a gente Pô, tu falou do Dado Mandar um abraço pro Dado Eu fui pra São Paulo E ele tava junto Tava ele e o Dodô Azevedo Civil Só casca grossa Que eu aprendi Que esses caras Em 4, 5 dias Não tá no mapa Pagode de boleiro Ou show? Boleiro, boleiro Pagode de boleiro Essas barcas Eles não convidam a gente Nem lembro da gente O Vitor Góes Tava gente também Ele que me levou Aí que eu falo Vem comigo Nunca me explico Eu vejo umas vezes As fotos aqui Quando vê o cara Tava lá na Ucrânia O que eu aprendi Com eles Seguindo aqui Quarta-feira que vem Quarta-feira Não, terça-feira que vem Terça-feira que vem Da próxima Dia 16 Batata tá combinado Vai ser aula também E Danilo Do Favela Ex-Favela Vai estar aqui com a gente Na quarta-feira Essas são as próximas entrevistas Dia 17 Do Danilo Batata Abraça Batata Beleza gente Vamos seguindo aqui Ô Vitor Oi Vamos lá É Fica 3 anos com o Júnior Paramos ali Fica 3 anos com o Júnior Isso E o que que acontece depois? Cara Eu tô Junto com o Júnior Né E aí Já tá rolando Aquele negócio Do Júnior E o Pata Tocar separado Eu toquei com o Pata Um tempo Fiquei com o Júnior E o Pata um tempo E aí Do nada Vem o Luca O Luca Sedução E cara Não tem como não ir Né Lógico que não Porra Para minha geração Foi uma vitória Para mim Porque Cresci ouvindo os caras Então Vem o convite E eu fui na hora 2000 e quanto? 17 2017? 17 Minha nossa Eu achei que era 2020 Não 17 Mas eu entro como músico Ah entendi Eu entro como músico Entendi Entendi Foi bem o ano que o O Vitinho sobe pro Rio Aham E aí Eu entro Eu entro Mas entro como músico Sim Deixa eu dar uma pausa aí O Carnaval Tu falou que sempre fez parte também Tu tocava nas escolas aí Pra gente dar continuidade na linha do tempo Tu já tocava aí nas escolas? Desfilo até hoje Como músico? Como músico Que maneiro Desfilo desde 2011 2011, 12 Eu saí em Alvorada Nas escolas de lá 2013 eu saí na Imperatriz Dona Leopoldina Como músico? Como músico Caraca Sarará Ficava aqui nisso Da harmonia do Andy Lee Que tá no Salguero hoje Com quantos anos? 16 Olha aí Sarará É por isso que tu fala autodidata E tu tem propriedade pra falar isso Eu incomodei o Andy O Andy não me conhecia Ninguém no Carnaval me conhecia E aí eu fui ver Eles tocarem E eu vi que não tinha Cavaquinho na afinação De bandolim, e é a que eu mais gosto de tocar Aí um dia eu chamei ele no Face E falei, pô cara, eu toco o cavaquinho Assim, assim, assado Aí ele daquele jeito, ele, tá guri, vem na quadra E amanhã, aí fui E fiquei, cara Desfilei com ele, pô, primeiro ano Já com o Andy Lee, aprendi muita coisa Com ele também, depois eu fui pra Vila Isabel Que o time era eu, o Benheiro Félix O Yuri Lima, o Andy Lee e o Vitinho Caraca Só que não saiu, não saiu pra avenida A gente se desligou antes Da escola e eu fui parar no Embaixadores E Embaixadores eu fiquei Três anos lá no Embaixadores, depois 2017 saí na Imperatriz De novo E 2018 não teve carnaval, 2019 E 2020 saí no Império da Zona Norte Uma pergunta assim Difícil Gostou Enfim, é muita responsa Me fala um pouco Pra mim é o melhor dia do ano É Porque eu amo carnaval, eu vou desde De pequeno Eu ia com a minha mãe Então pra mim A melhor coisa que tem é o carnaval Legal, cara Hoje eu tô um pouco afastado Porque eu tô sem tempo, né Mas eu amo carnaval, cara Sempre que posso, tô perto Tem uma, dá pra falar ao vivo Ou não pode aqui nem time? Pode falar Tem uma do coração Imperatriz Imperatriz e Império São as duas que eu gosto Imperatriz e Ana Leopoldina Imperatriz e tem um É, tem uma ligação muito forte Porque foi a primeira, né? Maneiro, cara Foi a primeira Chorei na avenida É Cara, é uma sensação muito louca E tem Império também Que eu sempre gostei Essas duas, assim São as que tem o meu coração Legal, cara Que legal Tá aí, estamos aqui com Vitor Lima na Rádio ao Metrô Canta demais Tá aqui a Amanda Oliveira O Luiz Civil Alô, Silvio Obrigado, Amanda Civil, temos que marcar Uma entrevista também, Civil? Luiz Civil É isso Ô, Civil Esse é o Pra quem não sabe Esse é o dono da bomba explodiu A caneta é dele Mentira A caneta é dele Do Nades e do Pingo Esse presente que eu venho Não sabia, cara É, do Civil Alô, tio Ó, cheiro de cerveja dele também Tava junto de São Paulo Também dele também Grande Civil Grande Civil Temos que marcar uma entrevista aí Que o Civil tem história, hein? Tem Minha nossa Já entrevistei, Civil Um novo beijo pra Jenny também Jenny Gonçalves Alô, Jenny Tá aí com a gente também Renata Santos Luceca A Bianca Sena Tá aí com a gente Muita gente aí Curtindo a Rádio Metrô Obrigado você que tá assistindo No YouTube também Não conseguiu assistir no dia Você que tá assistindo no YouTube Tá no YouTube aí Todas as entrevistas Que estão rolando aqui Na Rádio Metrô Beleza? Então vai falar Gustavo Partideiro Botou que depois daqui Vão tomar um gelo Não me atiça, hein, Gustavo Alô, Gustavo Gustavo tá no partido de primeiro ainda? Partido Tá Alô, Gustavo Vamos junto Grande parceiro Abraço O Beto também Vamos lá Eu quero te fazer novamente a pergunta Como é que foi a ligação? O Lelê te ligou? O Fofo te ligou? Como é que foi essa... Cara Eu já conhecia o Fofo Do Carnaval, né? A gente tem essa ligação em comum Lógico O Lelê Eu tinha pouco contato Bem pouco, assim Mas Mas sempre acompanhei Desde pequeno Sim E Quem me convidou Foi o Luciano Que tá aqui na live Que ele era músico do Louca também E aí pintou um show, cara Pra Alegrete Maneiro E aí o Lu me chamou Cara, tem uma vaga aqui Assim E eu fui Eu lembro que eu tirei um show em três dias Música pra caramba pra tirar Tirei Limpei Cheguei no ensaio E aí O Lelê me perguntou Cara, tu quer ficar? E eu Bora Aí Fiz o show de De Alegrete No sábado No domingo A gente já fez mais um show Que Nós tínhamos um pagode ali No No Boteco do Ronaldinho E dali já fiquei Aí fiquei como músico, né? Tô falando de 2017 Tu tá falando de músico E Na frente quem era? Era o Lelê? O Lelê, o Fofo Bolão e Teco Ah, certo Lógico E o Vitinho quando vinha pra cá Porque ele tava ainda Sim, sim E aí 2017 Final de 2017 2018 Eles me convidaram pra ir pra cá Isso eu tô falando de Comecinho de 2018 já Março Por aí E eu não aceitei Caraca Eu não aceitei E aí Tipo, todo mundo ficou meio surpreso Assim Porque Cara, todo mundo queria estar no meu lugar O Luca tinha recém voltado de novo Tava tocando pra caramba Só que naquele momento Eu não me sentia pronto Pra tamanha responsabilidade Porque o Luca é sedução Não é qualquer grupo E também Necessidade financeira Porque eu tava tocando muito Sozinho Eu tava girando, girando, girando Girando, girando, girando E aí eu tava com meu filho pequeno Falei Cara, não posso trocar por enquanto Mas se vocês deixarem Eu fico como músico Pra mim tranquilo Eles Cara A escolha é tua Eu acho que tu tá perdendo Mas Tranquilo Falei Não, cara O importante é estar aqui com vocês E a gente tá aqui fazendo trabalho Foi homem E aí fiz o O show livre como músico Gravamos o Biografia em 2019 Eu como músico também O Projeto na exportação Isso Tu tá como músico ali Eu como músico Mas ali eu já fui anunciado Porque uns meses Uns dois meses antes Eles Tá, cara E aí Se tu não quiser Nós vamos colocar alguém no teu lugar Aí eu Tá, cara Não tem nada a perder Aí aceitei O 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 Agora Aí topei, cara Entrei Fiquei Fiquei Mais uns sete Oito meses ali Como cantor E Aprendizado Escola Que eu levo pra minha vida inteira Chegou a dividir faixas com o Lelena Nos shows? Nos shows, sim As autorais, sim Eu cantava 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 no aceito de pedida Às vezes cantava Jogo duro, né? Jogo duro Jogo duro é demais Às vezes cantava Meia luz Eu ia pedir também Às vezes cantava Meia luz E, cara, tinha mais uma Que eu cantava também Às vezes eu cantava as outras Quando ele, tipo, tava meio cansado Assim Às vezes ele tava meio rouco Porque ele resolvia tudo, né? Sim Então, às vezes ele ficava Meio que sobrecarregado E aí, tipo, na hora do palco Quando faltava ali uns 15, 20 minutos Ele, cara, assume aí Falei, beleza Aí eu já cantei Meu nome é amante Já cantei Porra, pra mim era Porque eu ouvia pequeno, né, mano? Não sabia Tu vê? E eu tô aqui em Porto Alegre Eu não sabia disso, cara Porque, na verdade, a gente não acabou Eu não conseguia assistir nenhum show Tu tava na gravação, né? Não, não tava? Não tava? Na live? Não, não, já não tava Mas não tava mais Sai Jogo duro aí? Sai Eu só lembro, cara Jogo duro eu volto pra metrô A metrô antiga E escuto a voz da Zé Maravilha No exato momento Eu escuto a... O biografia Que nós gravamos até hoje Que ficou incrível Gente, presta atenção nesse som Minha nossa Vamos voltar no tempo agora Isso eu lembro, cara Tô sentindo falta de fazer amor Traz de volta o beijo que você roubou Oh, 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 oh Largava meu pé, agora agita as regras, qual é? Nessa vida, a gente tem que saber Ganhar e perder, e até se render Mas não vou, dar mole nesse jogo do amor Se liga que eu sou um bom jogador Vamos juntos! Só você não vê que tá jogando duro Desce de uma vez em cima desse muro Pensamento diz que você vai voltar Vai voltar, vai voltar Só você não vê que tá jogando duro Desce de uma vez em cima desse muro Pensamento diz que você vai voltar Vai voltar, vai voltar Tá aí, voltamos! É tão impossível não voltar no tempo, né? Baixei o microfone de Sarará de novo, ele tá abusado aqui Tá empolgado Eu instiguei, eu instiguei Ele tá empolgado, ele tá empolgado Essa é... Marcou, você marcou Sete, eu acho, dois mil e oito Sete, cinco Dois mil e cinco Cinco Você marcou bastante Muito bom, muito bom Gente, muito boa tarde a você Nostalgia pura, louca sedução Wagner Souza Porto aqui Wagner, obrigado sempre com a gente De vez em quando o Wagner vem Consegue dar uma escapadinha e ver as entrevistas aqui Verdade, me lembrou a rádio agora Lembrou da rádio metrô antiga? É, a rádio metrô antiga Foi extinta em dois mil e oito Infelizmente aí Teve uma grande parcela aí Na cultura do pagode, né? Tá reconectando aí a nossa transmissão O que mais? Tem mais mensagens aqui? Eduardo Rolino, curtindo a rádio na metrô Parceirão também Tá aí, tá com a gente Sempre Carla Nogueira, curtindo a rádio na metrô A esposa na área O que mais? O que mais? Conectou aí de volta, gente Voltamos Só não fica me pegando, irmão Vitor Góes Isso aí é uma fala Se eu contar essa história É É de bastidores É bastidores É do Dodô Dodô Azevedo Dá um beijão pra ele Só não fica me pegando, irmão Tá aí Wagner Barcelos também tá na área Assistindo a gente Legal, cara Que legal Todo mundo aí Como é que foi essa Essa ida aí pra Pra São Paulo? Vocês foram? Isso Nós fomos na Na festa do título do Palmeiras, né? A convite do Luiz Luiz Adriano Boa Nós fomos pra lá Ficamos cinco dias lá Foi nessa agora que vocês foram? Agora na pandemia? Foi na pandemia Ah, então eu vi os vídeos com o Cleverson Luiz lá Isso Estava lá aquele dia? Isso Que legal, cara Pô, a gente tocou no Bar Templo, cara Tocaram? É Tava tocando Marquinhos Sensação e Almirzinho Eita E aí O Luiz é amigo do Dono lá E o Cleverson também é amigo do Dono Depois que fechou todo mundo Que fechou que todo mundo foi embora O Cleverson Ô Meu amigo, liga o som aí pros Os meninos de Porto Alegre É o Bar Templo, né? Eles não vão vir aqui tão cedo de novo Que maneiro Liga o som aí e fecha as portas E ficou só nós lá dentro Só nós tocando pra nós Mas no Bar Templo, cara Que sensação Aquele palco tem uma energia diferente Eu vi Reinaldo lá dentro É Que maneiro Olha que história, hein? História de bastidores Eu? Fecha o bar e deixa todo mundo embora aí Que agora é Só ficou a gente tocando Que maneiro Eu, Civil, Dado, Cleverson Marquinhos ficou um tempo com a gente também Civil, o Vitor Góes, o Gabardo também Um amigo nosso O Roger, que era do Novo Estima O Doutor Ficou uma galera Que legal Que legal 17 horas e 54 minutos Estamos ao vivo aqui com o Vitor Lima Vamos dando aqui Porque tem a parte mais importante da entrevista Cantor Nino tava lá também Conhece o Nino Ó o Nino Que tem a voz do Belo Ele mesmo Cantar muito É Nino, alô Nino Tem a voz parecida do Belo, Sara É O pessoal compara lá muito ele com Que legal, cara Não sabia Sabia que tinha ido Achei que tinha ido só o O O Civil E eu vi o outro Das tranças não tava lá? Roger Roger tava também, né? Abraço pro Roger Tamo junto, Roger Roger foi do Novo Estima também Foi História Aqui ó Cantei aqui Aqui em casa Essa música Junto com vocês aí Ó É uma nostalgia Nostalgia pura Essa é boa Nostalgia Tu chegou a pegar essa época? Não, né? Não Tu tinha 5 2005 5 5 tinha 9 9? É, não chegou a pegar Só nas rádios Era bom demais Não, mas tu ouvi Então Na rádio metrô Antiga lá Foi extinta Era bom demais, cara E hoje a gente tem aqui de manhã com o Zezé Maravilha É, que louco Eu olho pra ele e eu lembro da história da rádio O primeiro CD do Lucas Sedução Eu chorei pro amigo meu me dar Mas eu enchi o saco dele e ele me deu É Até hoje tem o primeiro CD do Lucas Sedução Com a cabeça do cavalo É o CD do Do Carta Marcada, né? Isso, safadinha Isso É, isso 99 17 horas 55 minutos Vamos lá A pergunta Que a gente precisa fazer Você que tá aí acompanhando a nossa linha do tempo aí Chegamos na fase atual do artista, né? Sai nas mídias aí Que ele tá saindo em carreira solo Quero que tu fale dessa parte E ao mesmo tempo A gente vai daqui um pouco falando Da bomba explodiu Do que tá saindo Do que tem 300 Praticamente, né? 300 mil 200 e alguma coisa Ouvintes mensais no Spotify, gente Não é pra qualquer um Não é pra qualquer um Então a gente vai contar agora Essa fase Pra você que tá conhecendo o Vitor Lima agora Tá vivendo um grande momento Tá com banda Tá fazendo show Teve lançamento agora Terça-feira Teve lançamento na Trupe Foi terça Segunda-feira? Segunda-feira É, véspera de feriado Então, gente Vamos prestar atenção Nessa parte da história Eu quero que tu conte pra gente Como é que foi Como é que surgiu a ideia Da tua cabeça Porque é uma Uma grande Responsabilidade Responsabilidade E também uma grande decisão, né? Sim Então, vamos lá Eu vou falar da saída primeiro Já pra Pra ligar as coisas, né? Eu já tava Afim de sair do grupo Mas Eu ainda não tinha falado com ninguém Por questão de De compromisso, né? Porque nós tínhamos Uma bateria de shows E Eu iria esperar Um certo momento Que desse uma acalmada na agenda Pra falar Até pra dar tempo Pro grupo se organizar E também Porque pra mim Era necessário Financeiramente Então Mas eu já tava Já um mês antes de sair Eu já tava meio Desgostado de Algumas coisas Assim Mas Nada de briga Nada pessoal com ninguém Coisas de trabalho mesmo, né? E eu não tava Me sentindo à vontade Eu não tava me sentindo Eu mesmo ali dentro Eu não tava conseguindo Colocar o Vitor ali dentro Sim Então Não por culpa de ninguém Talvez até Eu não 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 encaixar Sei lá Não tava rolando Uhum E aí Vem a pandemia Vem a pandemia Eu saí Os meninos também saíram A gente saiu junto O Teco Bolão E eu iria montar Um outro grupo Iria montar Um outro grupo Já tava mais ou menos Armando isso Pra não ficar parado Mas cara Carreira solo Nunca tinha passado Pela minha cabeça Imagino Porque Era uma coisa que Pra mim era muito distante Eu tinha Pô, se eu não tava preparado Pra entrar num grupo Que são cinco Imagina Pra um só Eu tinha isso na minha cabeça Sim E aí eu Cara Isso nem passou Pela minha cabeça Até que eu posto De manhã Que eu não faço Mais parte do grupo De tarde Eu recebo uma ligação Que é do Igor Meu Meu empresário hoje E aí A gente tava conversando Que a gente tem Alguns amigos em comum A gente tava conversando E ele me perguntou Por que eu saí Aí me fez mais Algumas perguntas E tal E aí no meio da conversa Ele disse Cara, deixa eu te perguntar Tu tem algum plano Eu falei Tenho Tenho um plano De montar um grupo Assim, assim Assado e tal E de carreira solo E de carreira solo Falei Não 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 penso nisso Nem quero pensar Aí ele disse Irmão, deixa eu te ligar Beleza Aí ele me ligou Cara, a gente ficou Uns quatro horas Conversando por vídeo Caraca E ele me explicando E tal Ele, cara Pô, vamos montar um grupo Tu vai montar um grupo Automaticamente Tu vai ter que bater de frente Com o cachê Tu vai ter que bater de frente Com as bandas E Cara, daqui a pouco Não vai ser bom Né Sem muito recurso E tal Enfim Papo vai Papo vem Cara, vamos Vamos fazer Eu não Vamos fazer Tira isso da tua cabeça Que eu não quero Não quero Aí eu conversei com a minha esposa Minha esposa Não, cara Tu não sabe como vai ser Tenta Se não der certo Tu volta com a ideia do grupo Sei lá Faz alguma outra coisa Mas tenta Só que, cara Os amigos mais próximos Eles já tinham Meio que me dado Assim Cara Tem que fazer uma parada tua Eu não Não quero Não gosto Não me sinto à vontade Ele disse Cara Mas tem que tentar E aí É Essa conversa com ela Foi muito Muito decisiva Assim Aí eu voltei lá de novo Aí A gente conversou de novo Eu e o Igor E eu falei Cara Vambora Vamos tentar Vamos tentar Ele tá Beleza Tamo fechado Tal Amanhã Tal hora Tu tem que estar no estúdio Sério Ele é assim É assim Amanhã tal hora Tu tem que estar no estúdio Falei Beleza E aí, cara A gente deu o start Eu fiz alguns vídeos covers Bem produzidos E tal Um áudio bom Uma imagem boa Mas não saíram pra rua Saiu um só É um vídeo que tá o Jed tocando O Thiago Não, não, não É um que só tá eu Tá Eu sozinho tocando E aí eu fiz esse vídeo Aí tinha mais 5, 6 pra lançar No fim Não lançamos Uhum Mas, cara Foi É Foi bem Bem desafiador assim Pra mim Porque, tipo Como eu te falei Era uma coisa que não passava Pela minha cabeça Não, e outra A gente tava ali no pico No pico da pandemia Foi bem no auge da pandemia mesmo Foi 10 dias de pandemia No auge da pandemia Tudo fechando Foi uma quarentena Daqui a pouco vai voltar Daqui a pouco vai voltar E não voltava É verdade E aí que eu te perguntei Desse vídeo do Jed Porque a primeira vez Que eu te vejo Sem o Louca É num vídeo Dentro de um estúdio É numa live Numa live Numa live da seleção de samba Que eu fui junto Que tu foi junto Mas tu canta Eu cantei Sim Fui junto, cantei E aí nós pegamos aquele corte E postamos Bombou também Bombou E aí dali Nós tivemos a ideia De fazer uma live nossa Aí a gente fez a live também Que também andou Do Vitor Isso Que é com a banda toda em volta A banda toda Isso, na beira da piscina Isso, isso Cara, andou demais Sim Mas cara, como eu te falei Pra mim tá sendo tudo muito novo Assim E tudo Tudo maravilhoso Assim Porque É uma É uma outra estrutura É um outro trabalho Que eu não tava acostumado Nem a ver Que dirá viver Então tá Cara, tá sendo Uma experiência incrível Assim pra mim Vamos fazer a A que tá todo mundo esperando aí Tá todo mundo na live aí esperando A bomba explodiu Pode sair aí Agora Gente, você que tá com a Gente, obrigado pela companhia Estamos falando aqui Conversando, batendo um papo Bom saber dessa história A gente às vezes fica sabendo por cima Como que aconteceu Mas tá aqui Vitor Lima Contando um pouco da sua Nova fase Agora em Carreira solo E tem um som aí E tem um som aí Que tá bombando Quantos acessos ela tá? Quantos players ela tá? Cara, no Spotify 350 mil Quase mil, gente Quase meio mil Quase meio milhão 600 mil no YouTube Mais de meio milhão Então Puxa ela pra nós Agora Vamos curtir aqui É um baita só Alô, Civil Não sabia que era tu, hein Alô, Nardes E o outro, quem é? Civil Civil, Nardes e Pingo Pingo Que isso, hein, Pingo? Que isso Tô com mais uma caneta dele também Hoje a bomba explodiu Eu descobri que você Tem outro alguém Chorei Eu entrei no seu perfil Aquela foto surgiu Eu te chamei e você Não disse nada Talvez eu não dei o valor Talvez não fui homem pra te merecer Mas te peço por favor Escuta esse áudio que eu vou te mandar Chorei Doeu Ao ver que quem te fazia feliz Não era eu Desabou meu mundo Errei Eu sei Eu tô aqui pedindo pra você considerar Faço tudo pra gente voltar Hoje a bomba explodiu Tá aí Tá aí Que interpretação, minha gente Obrigado, meu Que isso É uma paulada Fiquei conhecendo Essa música Antes dela sair Tava no carro com filé A gente ia fazer um acústico Na verdade era uma gravação Pata de urso e piração E aí ele Olha essa paulada aqui Vai sair E era essa música Top Cara Ela já era boa antes de sair Essa música passou por Todos os grupos Eu acho Fiquei sabendo também E aí ninguém quis, cara Não sei porquê E aí eu peguei essa música pra mim Falei Me dá aqui Que legal Alonardis Mais uma, hein Que legal, gente Grande entrevista aqui Depois eu vou pedir novamente Essa música Depois a gente vai fazer um vídeo aqui Viu, Vini? Fazer um vídeo dela aqui Pra jogar ela aí nas redes Brasil precisa conhecer esse som, né? Brasil precisa conhecer esse som Amém Muito lindo Giancarlo Fraga É o Sul Tá aí Tamo junto Leonardo Moraes Curtindo a Rádio ao Metrô também Fábio Giovanni Gouveia Boa tarde Boa tarde O Felipe Bibi Eu não sabia que era esse sobrenome aqui Do Felipe Alô, Lipe Filipinho 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 do Temperô aí com a gente Grande parceiro também Andou aqui, ó Um dos melhores que nós temos Diz ele aqui Tamo junto, irmão É verdade Nailani também tá com a gente O que mais? Esse aí é a humildade Não é o bobalhão Merece o meu respeito Deuxalá Giovanni Deuxalá Curtindo a Rádio ao Metrô Alô, cego Vamos junto Mano Carvalho Mano tá aí com a gente Que isso, mano Mano é número baixo Esquece É, isso aí é lenda Né, Vinícius Mano não tem o que fazer, né Alô, mano Tamo junto também Que legal, gente Pagode gaúcho aqui todo na nossa live 18 horas, 6 minutos Vamos lá, dando continuidade Tá passando o nosso tempo aqui Mas eu quero te fazer mais perguntas aqui Bora Começa a ter uma prévia aí Da volta dos shows Como é que foi a sua organização das bandas? Uma pergunta até interessante Como é que foi montar o teu time? Foi tu? Foi alguém? Trouxe alguém pra montar? Cara, fui eu Como é que tá aí? Tá tendo show? Eu lembro que ano passado Quando voltou os eventos Ainda com mesa Com Bem limitado assim Nós preferimos não tocar Por quê? Nós temos uma estrutura legal É Eu tenho a ideia de Estar sempre com a minha banda completa E aí por Aí por isso Eu optei por ficar em casa Sim E Mas não julgo ninguém Eu amo fazer pagode mesa Amo quem faz pagode mesa Eu fui em tudo que é festa Pra ver meus amigos tocar Mas foi uma opção minha É um Uma estratégia de trabalho E aí, cara É Já tinha mais ou menos Um time pré-montado Falei Gente Quando voltar Mesmo A gente Dá start no trabalho E tal Beleza Alguns Entraram em outros trabalhos Não 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 puderam estar com a gente E cara Eu lembro que faltava Menos de um mês Pro dia primeiro agora Isso já Tô falando de 5, 6 De outubro E não tinha o time montado ainda Porque os que estavam Já não estavam mais E aí eu precisei correr Pra montar o time Mas eu escolhi a dedo Que legal Escolhi a dedo Eu preferi Amigos Do que Gente que toca muito Não que eles não toquem mais Eu preferi mais Os meus comigo Pra Porque é o início Abraçar junto Abraçar junto Às vezes não dá tudo certo Sim Aí às vezes tem algum E aí Tipo se tu pega um cara Que tá só no profissional Ah mas Ah não Não acredito mais Já não quero mais Então por isso que Optei pelos meus O Yuri tá comigo Desde o começo O Lucas Bazar tá comigo Desde o começo O Bazar tá contigo Não sabia? Bazar tá comigo Aô Bazar Tava me Me deixando de cabelo branco Mas tá comigo É O Ben Uro Félix Também tá Desde o começo comigo E o resto Eu fui Eu fui escolhendo a dedo Legal E hoje a gente tá com uma equipe Bem Como é que eu posso dizer Família mesmo Um negócio de Nego se cobrar E Dentro do respeito Claro Sempre Mas não tem vaidade Não tem Todo mundo se cobra Eles me cobram O Vinícius também É Meu irmão De vida Me cobram Me enche o saco E é isso Trabalho é isso É assim que anda Vitor Tô aqui no teu canal Deixa eu mostrar pro pessoal Aqui o canal Do Vitor Lima Inclusive tem uma Uma faixa aqui Com a participação Na faixa de conta E isso Último lançamento Eu queria que tu falasse Sobre essa parte Da tua carreira Porque tem uma live Também que tu canta Com uma menina Do sertanejo É uma dupla É uma dupla Isso Fala um pouco pra gente E me fala E me fala aí Como é que estão Os preparativos Pro pessoal Que quiser curtir O teu show Pra ver o Vitor Lima Agora Vitor Lima E banda Vamos embora Então falando das autorais Nós gravamos um EP Com três músicas Que foi lançado No começo do ano Tem A Bomba Explodiu Tem Épice do Amor E tem Boomerang Três músicas E aí depois Nós gravamos mais Duas músicas soltas Que é Respirando Sem Você Que é um pagonejo Participação do Roger e Gustavo Sim Meus amigos Que são do mesmo escritório Que eu E depois Eu gravei Faz de Conta Que é Cacê Paredão Um cantor fenomenal Cara Não tem noção O que canta esse moleque É lá de Rio Grande Sim Do escritório também De Rio Grande Rio Grande Lá de Rio Grande Tá aqui Tá passando pro pessoal Aí o videoclipe Tá passando pro pessoal O videoclipe Assistir Faz de Conta Que legal hein Faz de Conta aí Já chegando perto Dos 100 mil Views E você pode curtir aí Que produção hein Que isso hein Qualidade aí Vitor Lima Lançando mais um som Aí pra você Então foi lançado Um EP de três faixas E agora tá saindo Alguns singles Alguns singles é Que maneiro Saiu dois singles e E a Passa Falar do Futuro? Lógico A gente tá planejando Um DVD autoral Todo autoral aí Um DVD com algumas Participações especiais Que maneiro hein Ainda esse ano? Não Ainda esse ano? É isso Talvez dezembro agora Que maneiro gente Que maneiro Então tá aí Entrevistamos aqui O Vitor Lima Grande cantor Que com certeza Você que tá na noite De Porto Alegre Já ouviu falar Ou já viu ele Indo embora com a mulher Indo embora com a mulher E um casezinho De cavalo Quem é que não tem Essa imagem na cabeça? Sempre Um casezinho com o cavalo Com o banjo Ultimamente é só eu e a mulher Porque a gente saiu Nessa pandemia Eu sempre tenho Essa imagem de título Fecha ali Acaba o teu trabalho Eu tenho até hoje Essa mania Os caras me xingam lá Porque eu pego Mala com roupa Mochila Pego meu banjo Os caras Não, não, não Não deixe que eu levo Não, não, não Eu pego meus negócios E eu mesmo levo É costume né mano Desde sempre Desde sempre Fico isso comigo E vou ter pra sempre Desde sempre Tá aí Vitor Lima aqui Pra seguir o Vitor Lima Nas redes Como é que faz? Vitor Lima Com dois M's UFC Em todas as plataformas Todas as redes sociais E Vitor Lima Em todas as plataformas De música Aí Agora Tá pra sair É um projeto Uma roda de samba De autorais Tá pra sair dois projetos Fala aí pra gente Tá Tá pra sair um Audiovisual Que é cover Algumas Regravações E Também um DVD Só com autorais Tá aí Dois projetos Que logo logo A gente vai botar Pra rua aí Tá aí Deixa eu te fazer Uma pergunta aqui Grande Grande cantor Como tu é Quem é que tu te espelha? Quem é o artista Assim que tu acha Pô cara Eu gosto desse Esse cara aqui É diferenciado Eu não vou citar um só né Tem muitas referências Fala aí pra gente Mas o que me marcou A minha infância E que eu levo Como inspiração Até hoje É o Péricles Porque que nem eu te falei Mais um Mais um é o Péricles Foi o Péricles O primeiro CD Que eu ouvi Então Cara eu sou É aquele eu gastei Concordo contigo Aí tipo depois Vem a internet aí Eu fui buscar E busquei todos os CDs Do Do exato Que eu não peguei na época Peguei todos Todos Aquele CD é muito bom Peguei Que cara Tu vai ficar louco agora comigo Vamos lá Peguei aí Despertar e caminhar Só pra ver como é bonito Amanhecer Sentir o perfume das rosas Um brinde ao amor E tudo que é belo e tem vida Se faz sem pudor resplandecer É muito bom de se ver Pois saiba que é bem mais lindo Ver o alvorecer E sentir toda essa brisa Que está vindo Isso aí exalta 92 Eterno Amanhecer Então busquei tudo dele Tudo dele Tudo dele Busquei todos os CDs E aí depois eu tenho Todos os álbuns dele Solo também Sei tudo dele Pericão Pericão Xande também é uma grande Vem da voz Por cantar e tocar O Xande Pilares É Desde pequeno Belo Nem se fala Mas que sensação Cara uma galera Uma galera Que legal Ansioso aí pra ver Tiago Batera aí Tu não pegou a lista Lucas Bazan Curtindo a gente Que mais tem que estar com a gente aí Kleber Moura Alô Kleber Moura Boa tarde Rádio do Metrô Meus amigos da Nova Metrô Eu tô com moral Esses dias Os caras da banda Tavam brigando Pra ver quem é que ia pagar O meu lanche É Acredito É Aqui ó Kleber Moura Alô Kleber Nosso parceiro Aboiço irmão Deixa eu ler a mensagem aqui Do Kleber Moura Entrou mais mensagem aqui Não consegui ler Boa tarde Meus amigos Conhecem a Rádio Conceito Conheço Rádio Conceito aqui de Esteio Victor não te conheço pessoalmente Mas te acompanho há um tempo E com certeza É um dos melhores aqui do Sul Opa Obrigado Obrigado pelo carinho viu Parabéns pelo teu trabalho Precisamos de mais artistas de pagode Que trabalham bem a carreira Sem pressa E com qualidade Isso me Ô Kleber Tu fez a leitura que eu faço Eu enxergo isso em ti Tu não tem pressa Não Tu não tem pressa pra Brrrr Fazer tudo A música tu não pode Atalhar né Não pode ter atalhos Tu tem que passar por todas as etapas Porque lá na frente Tu vai precisar Voltar E aí Pô Mas eu pulei essa etapa aqui Então Eu não pulo a etapa É de degrau em degrau Sem passar por cima de ninguém Fazendo meu trabalho Como tem que ser feito Como eu acredito Gravando as músicas Que eu acredito Junto com o meu escritório Sem pressa É trabalhinho de formiguinha Porque o sucesso Ele vem com o tempo De repente se tu tiver pressa Tu vai ter o sucesso Mas ao mesmo tempo que tu vai ter Ele pode cair Exatamente Então eu prefiro Esperar um pouco mais Não ter pressa Ter paciência E fazer bem feito Do que de repente fazer Ah não Mas eu tenho que sair assim Pô demorei um ano e meio Pra sair É exato Imagina vendo todo mundo na rua E eu em casa Mas eu falei Não cara A hora vai chegar Qualquer outro tinha feito Porque do jeito que a bomba Explodiu Tá nas redes aí Ou nos grupos Ela já tava bombando Tu já tinha saído Há muito tempo Já tava bombando Isso Bem colocado aí O nosso amigo Kleber Moura Abraço pro Kleber Moura Deixa eu ver aqui O que mais Tá com a gente O Thiago Batera Tá botando uma carinha de choro aqui Porque eu acho que tu não comprou Uma pizza pra ele Acho que foi isso Aqui ó Não comprou a pizza Eu nunca sabia que eu comprando Aps do amor Tô brigando aqui Sai mais uma autoral aí Sai Vineto Pois faz um vídeo aqui Eu queria te pedir duas faixas Gente Essas entrevistas que tá indo pro YouTube A gente tá marcando aí Tem vários artistas que seguem a rádio E a gente postou um vídeo do Magrão E já viralizou Vamos postar um vídeo aqui De Aps do Amor E a bomba explodiu Pode ser? Emendado? Bora Vamos juntos Bora lá O nome dessa música é Aps do Amor Disponível em todas as plataformas digitais Vambora Hoje eu acordei pensando em como te falar Juro que eu tentei mas não dá pra continuar Realmente acreditei que não ia doer Viver essa fase com você Os últimos dias foram difíceis pra mim Ontem a gente fez amor e foi gostoso sim Mas meu coração quase que entregou Já pensou? Se eu falo o nome dela no apice do amor Coraçãozinho sem pudor Melhor eu ir Cada um pro seu lado já chegou ao fim Já pensou? Se eu falo o nome dela no apice do amor Não vai ser boa sensação Meu coração tomou a decisão Já pensou? Se eu falo o nome dela no apice do amor Coraçãozinho sem pudor Melhor eu ir Cada um pro seu lado já chegou ao fim Já pensou? Se eu falo o nome dela no apice do amor Não vai ser boa sensação Meu coração tomou a decisão O nome dessa é a bomba explodiu Hoje a bomba explodiu Eu descobri que você Tem outro alguém Tem outro alguém Chorei Eu entrei no seu perfil Aquela foto surgiu Eu te chamei e você Não disse nada Talvez eu te chamei e você Talvez eu não dê o valor Talvez não fui homem pra te merecer Mas te peço por favor Escuta esse áudio que eu vou te mandar Chorei 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 Doeu Ao ver que quem te fazia feliz Não era eu Desabou meu mundo Errei Eu sei Eu tô aqui pedindo pra você considerar Faço tudo pra gente voltar Hoje a bomba explodiu Chorei Chorei Doeu Ao ver que quem te fazia feliz Não era eu Desabou meu mundo Errei Eu sei Eu tô aqui pedindo pra você considerar Faço tudo pra gente voltar Hoje a bomba explodiu Tá aí Gustavo Partideiro Eu vou baixar o tom Vai lá Vai lá Partideiro Tamo junto Seminha também Nome dessa é Boomerang Composição de Alan Júnior Felipe Lima e Aldaíro do Vale Meus amigos lá do Rio de Janeiro Vambora Para pra pensar Se fosse você no meu lugar O que você escolheria Tomou sua decisão E agora que me vê Com outra alguém Alô Partideiro Com esse jogo emocional Sua atitude é surreal Mas quem apanha nunca esquece Jogou ao vento meu amor Boomerang vai e volta E ela me encontrou E com ela eu vou ficar Foi ela quem me amparou Quando você me desprezou Cicatrizou minhas feridas Deu outro rumo em minha vida Agora é tarde pra você querer voltar Querer voltar Querer voltar Querer voltar Mas só paulada, hein? Boomerang! É isso, hein? Só paulada A cara do Vini ali É isso, hein, Vini? Tá gostando? Parece que tá olhando o Neymar Assim na tua frente, né? Vou falar uma frase que o O Lele me falava Eu vejo cifrões É, eu vejo cifrões É, não, ele tá aqui, ó Caraca! Que legal Vini Vini Fashion Week Tá escrito no meu celular Abraço pra rapaziada do Fashion Week Lucas, toda a turma lá Logo logo Estão voltando também Grande entrevista 18 horas 22 minutos Muito boa Mais uma, hein, Sarará? Mais uma, hein? Coisa linda Legal a gente acompanhar a história Saber a história toda, né, Júlio? Que bacana É verdade E é o que a gente, a ideia da entrevista é essa Você vai olhar agora pra ele Vai ter essa sensação Pagode da cerveja Doce, paixão Júnior, paixão Até Muita gente às vezes Só fala Ah, louca, sedução Não, já começou ontem Tá aqui É que o louca foi a mais Deu mais evidência Eu acho porque foi O doce eu cantei Mas era muito novo E era Era só uma região que a gente tocava, né Não era, tipo Expandir o louco A gente morou em Santa um tempo Junto Sério? A gente morou três meses em Floripa Caraca A gente foi pra São Paulo A gente tocava em tudo que era lugar aqui Bagé, Alegrete, Pelotas, Rio Grande Tudo, tudo, tudo Que loucura Tudo, tudo Santa também A gente ficou três meses lá rodando legal Que maneiro, cara Foi, cara Foi um aprendizado Uma escola, assim Que eu levo Nem eu falei Levo pra vida toda Tá aí Então o pessoal que quiser seguir É Vitor Lima com dois M OFC, né OFC OFC Twitter Instagram TikTok tu tá lá também TikTok tu tá lá também Tá, tá dançando Não, não É só Só a voz É só a voz Só a voz, é Tem o pessoal que faz uma sacanagem Tem, tem, tem Não, não Eu não dou essa brecha pra eles Deixa eu mandar um abraço aqui As últimas mensagens Filé Chagas tá aí Mandando coraçãozinho A Mariana Vaz Mandando coraçãozinho aqui também Beijo pra vocês Amo vocês Ramires Bas Curtindo Tu falou que tava em Alvorada E agora tá em Porto Alenco Onde é que tá morando agora? Tô morando aqui na Santana Ah é, tô morando aqui pertinho Pertinho da rádio aqui Gustavo Partideiro Obrigado, gente Grande entrevista Valeu a todos Amanhã Serginho Pisciani Aqui com a gente Vamos fazer uma pra finalizar? Vamos Quero te agradecer primeiro Tu, Sarará A galera da rádio A galera que ficou com a gente até agora Mandar um abraço pro escritório Mandar um abraço pro meu escritório Meu empresário E FX Music E o Juni Shows Tamo junto Posso vender meu peixe? Mas lógico Todas as terças-feiras a gente tá na Trupe Todas as terças-feiras a gente tá lá fazendo um pagode Conto com todos vocês Todas as terças na Trupe Domingo agora a gente tá em Pelotas Isso Opa Que isso aí Domingo agora a gente tá em Pelotas E vambora, trabalhar Domingo em Pelotas Isso aí Oi? Todos os domingos em Pelotas Mas aí, Sarará Dois semanais Um aqui, um em Pelotas Eu nunca fui em Pelotas Todos os domingos em Pelotas E todas as terças aqui na Trupe Que maneiro Abraço pessoal de Pelotas E os grupos de Pelotas aí também Tem muito grupo bom lá Tem muitos Vamos lá Deixa eu ver aqui Só Pedrada Alô Vitor Quero um dia poder compor uma contigo Só marcar Tem uma minha vindo aí Com o cantor Rafa Celestino De Criciúma Quem sabe saia uma parceria também Kleber Moura Não sabia que era compositor O Kleber Ele é a caneta Kleber Moura da Rádio Conceito Tamo junto Só marcar Ele é a caneta Juliano Nascimento Bora meu velho Vamos fazer a última saideira aí Querem pedir alguma coisa? Tá vendo meu CD ainda, viu? Tô aguardando Querem pedir alguma coisa? Ah, que tu gosta Vou te pedir uma assim Que tu gosta assim, cara Qualquer uma A gente falou tanto do Exalta, né? Os lados B que eu fui buscar Vou fazer um Exalta que eu gosto então Bora Vou me permitir Como se dizem por aí O nome dessa música é Bons Momentos Eita Gosto demais essa música Bons amigos não podemos ser Se não temos mais nada a oferecer O desencanto aconteceu O que era lindo se perdeu Existe outro alguém no seu lugar Não fique triste É melhor assim Você foi tudo que sonhei pra mim Falou mais alto a razão Não mando no meu coração Preciso novamente me encontrar Olha Nós tivemos bons momentos E hoje sem ressentimentos Cada um na sua estrada Nada vale mais que o sentimento Quero ter nesse momento Essa paz tão esperada Bons amigos não podemos ser Tá aí Vitor Lima Na rádio Juntos Nova metrô Finalizando aqui a nossa entrevista Vamos tirar foto agora aqui Sarará Sim, lógico 18 horas 27 minutos Uma hora e meia aí de entrevista Muito boa Logo logo no YouTube Você que tá no YouTube Bom demais Espero voltar Vamos voltar Assim que sair esses projetos Os dois aí que tá pra sair Ainda esse ano Tá ligado? Tem só mais um mês E alguns dias, né? Cara, se não for dezembro É janeiro É bem perto Que legal Que legal Tá aí Então todas as sextas-feiras Na trupe tem Vitor Lima E lá em Pelotas Qual o nome da casa? O escritório O escritório Os Domingos aí Com o Vitor Lima Tamo junto Obrigado Obrigado a todo mundo Que tá aí ainda Um beijo Um beijo Obrigado pelas mensagens Nova metrô Obrigado mais uma vez Contem comigo Vamos lá Vamos de som Vamos de minutinho Em seguidinho a gente tá de volta Vem aqui falar pra vocês Também tô sintonizado Na programação da rádio Nova metrô